Este é um ônibus azul Tem um compartimento de passageiros grande Com isso, consegue levar muitos passageiros Hora de ir trabalhar! Essa é uma parada de ônibus O ônibus deve ser conduzido com cuidado Para que os passageiros se sintam confortáveis Oh, algo está errado Este é um guincho amarelo Ele vai ajudar o ônibus Vamos! O guincho vai levar o ônibus até a oficina Ele será consertado lá Oh, o que é isso? Alguém espalhou bolas vermelhas Está uma bagunça Uma varredora está saindo da porta vermelha Ela é pequena, mas gosta de limpeza Remove o lixo com suas escovas Vamos ao trabalho A varredora deposita o lixo em um recipiente especial Ótimo trabalho Agora vamos levar o lixo para o lixão O caminhão de lixo fará isso Tem um enorme compartimento Cabe um monte de lixo nele Vamos! Aí está o recipiente com bolas vermelhas recolhidas pela varredora O caminhão de lixo despeja-o no seu compartimento Pronto Viva! Agora está limpo Os veículos de serviço realizaram um bom trabalho A varredeira O caminhão de lixo O caminhão de lixo O ônibus E o guincho O caminhão de lixo 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 O caminhão de lixo